Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no Salão dos Espelhos, numa quinta-feira, dia 27 de dezembro, Ana Cabana e ao lado do Guilherminho, presidente do Minas, desde 2008, 2009, eleito em 2008, 2009, segundo mandato, terminando o segundo mandato. E hoje nós estamos aqui numa festa de confraternização, principalmente para homenagear os atletas do futebol amador. O João, nós estamos aqui fazendo essa recepção para os atletas, para demonstrar para eles o carinho que o clube tem com eles. E agradecer desses dois anos que nós voltamos com o futebol, agradecer o apoio que eles deram para nós em participar do clube, que foi uma honra para nós ter essa meninada aí honrando a camisa do Minas. Fala para o pessoal aqui da TV Del Rey do seu esforço para retomar essa iniciativa de voltar com o Minas aos gramados. Isso aí é mais de uma década que o Minas não participa de campeonato. E como é que foi a estratégia que você usou para poder alavancar essa iniciativa e voltar com o nome do Minas e terminar aí um campeonato em quarto lugar? Já é uma grande conquista. Como é que foi isso? Ô João, em 2009, em 2010, nós cuidamos do patrimônio do clube, né, que a gente achou que estava precisando fazer umas reformas. Fizemos um serviço lá na piscina, aqui na sede, no bar, na cozinha da sede. E lá na sauna fizemos umas modificaçõeszinhas lá. E quando foi em 2011, a colaboração do meu vice-presidente, que é o Newton Barbosa, que me ajudou financeiramente. Nós fizemos uma reforma lá no estágio, né, construímos banheiros e fizemos lá uma cobertura para os atletas do Banco do Minas. Arrumamos vestiários e entramos no campeonato. Fomos felizes no ano passado. Fomos para a final, aquela final que não houve, né, não houve o verdadeiro campeão dentro de campo. E esse ano nós estamos muito satisfeitos que conseguimos chegar entre os quatro finalistas, né. Felizmente fomos eliminados pelo São Coetano, mas estamos muito satisfeitos com o trabalho que nós fizemos no futebol do Minas, colocando o Minas no verdadeiro degrau que ele precisa estar com o futebol. A gente ficou em quarto, mas com a pensação a gente ficou acima do rival, né. É, isso aí a gente fica feliz com isso, de ter conseguido entrar na vaga do Atlético. Guilhermin, a preocupação agora do pessoal aqui é mineiro, do pessoal da Liga, é saber que se com a sua saída da direção do Minas, da presidência do Minas, né, esse esforço no departamento do futebol amador, ele vai se perder? Ou você acha que isso aí está consolidado, o João vai conseguir pegar o bastão de onde você deixou e correr com ele para frente? Ô, João, isso aí é aquela situação, né. A gente espera que o clube tenha um prosseguimento, né, a gente fez a nossa parte e a gente espera que o próximo presidente, que eu acredito que ele vai levar o futebol à frente, e é uma pessoa que gosta de futebol, tem os filhos deles que é um amante de futebol, né, são torcedores fanáticos do Minas, eu acredito que o Minas não vai deixar de disputar os campeonatos mais. O que eu estou vendo é que hoje nós temos troféus aí, cada jogador vai ganhar um troféu com uma foto dele, parece que tem presentes também, você está mimando muito essa turma aí. É, o troféu é uma recordação pelo atleta ter passado pelo clube nesses dois anos aí que ele disputou, em 2011 e 2012. E os presentes ali que nós já fizemos ano passado, a gente dá um agradozinho para aquelas crianças pequenas, filhos do jogador, é um modo de agradar a criançada. Esse time aí ficou caro, tem algum que ganha salário, algum que ganha por partida? Ô, João, aí é todo mundo na base da amizade. Ninguém ganhou nada, nós fizemos um grupo aí de participantes mesmo, ninguém ganhou dinheiro nenhum. A gente tomava uma cervejinha após as partidas, mas financeiramente ninguém ganhou nada. Eu me orgulho de trazer, de colocar um time duas vezes na final e na semifinal, um time de amador mesmo, sem pagar jogador. Isso aí, Guilhermin, a TV Del Rey, a comunidade mineira, a família mineira, o São Joãoense, que é a própria cidade inteira, né, fica agradecida desse empenho seu, dessa doação sua nesses quatro anos aí na frente de um clube, que custa tão caro para o São João Del Rey, né, manter o Minas, é um patrimônio enorme, né, ele fica caro mesmo e a pessoa tem que ter paixão, tem que ter desdobramento e às vezes até tirar do próprio bolso, né, dependendo da situação, para ajudar o Minas. Feliz ano novo para você, para a família, tudo de bom, viu? É o mesmo desejo a toda a família mineira, né, e nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que nós elaboramos na frente do Minas e temos certeza que irá ter continuidade nas mãos do João Neves. Muito obrigado. Ó gente, o Suinho eu tenho que falar aqui, eu já falei várias vezes, o Suinho esse ano eu sou desejado, enfim, vocês têm um gol, bicho. Aí a Alisson, Marcelo. Paulinho Assis. Sabrício. E aí, bichão. Danielzinho. Vai, entra. Estamos aqui de volta no Salão dos Espelhos, acompanhando essa confraternização aqui, né, da família mineira, os atletas todos aí sendo agraciados, se for alguma lembrancinha, um agrado, né, uma iniciativa do presidente Guilherme. E eu estou aqui ao lado de uma lenda do futebol armador de São João do Rei, que é o Sérgio Cavalieri. A gente já está perguntando aqui a alguns amigos aqui, se tem alguém mais antigo do que o Sérgio Cavalieri, trabalhando hoje nessa área de esporte, narrando futebol, acompanhando, né, os bastidores da notícia do futebol. Eu acho que você é o mais antigo, né, Sérgio? Fala pra gente. É, realmente nós começamos em 1980, né, a rádio começou a funcionar em 1978, né, e em 79 nós entramos em caráter definitivo e já começamos com as transmissões. no final de 79, mas o ano mesmo que marcou as transmissões esportivas da Rádio Ingoabas foi em 1980, quando nós acompanhamos o Campeonato Amador de São João del Rei e também o Campeonato Nacional. Fizemos alguns jogos no Mineirão, vários jogos no Mineirão, acompanhando o Campeonato Nacional. Então foi naquela época que começou. Se você colocar aí, né, já se vai lá há mais de 30 anos transmitindo o futebol aí pra região. E fala uma coisa, nesse tempo todo que você tá aí na frente dessa laputa aí, narrando e observando o esporte amador de São João del Rei, a gente já tá longe do auge ou a gente tem chance ainda de recuperar aqueles bons tempos, né, do futebol amador por aqui? Nós estamos num caminho de recuperação. Você falou bem certo aí. O que que acontece? Nós tivemos um auge do futebol de São João del Rei na década de 80, na década de 90, o auge do futebol. Depois o futebol caiu, né, nós tivemos aí uma queda, os campeonatos sem serem realizados, os regionais que eram realizados, e agora estamos retomando. Começou o ano passado a evolução do futebol, nós já tivemos esse ano, já temos dos sete clubes normais que disputavam o Campeonato São João del Rei. Apenas o Bonfim ainda continua fora, os outros seis clubes já estão disputando, nós temos aí a participação do Figueirense, do Santa Cruz e do 15 de novembro também, né, aumentando esse número de clubes. E agora para o ano que vem já temos a promessa do presidente da Liga de voltar às categorias de base, o Campeonato de Juvenil, que vai fazer aí a partidas preliminares dos amadores, que aquilo leva também mais torcedor, que as famílias vão ao campo. Aquele menino que está no Juvenil querendo alcançar aí o amador, então ele leva a mãe, ele leva o pai em campo para torcer para ele, para torcer para a equipe. E isso movimenta. O exemplo clássico disso, na última partida do Campeonato da Cidade, nós tivemos mais de 2.500 pessoas no estádio aqui em Portugal, no campo do Atlético, uma renda de mais de 5.600 reais. Quer dizer, está provando que o futebol está voltando. E olha, pode ter certeza, já falaram aí, São João Del Rey precisa de uma equipe fazer, formar, vamos fazer um time profissional? Não adianta. São João Del Rey gosta do seu futebol amador. Não queiram acabar com isso. Colocar um time, pensar em time profissional, é acabar com o nosso futebol amador. Vamos voltar com o futebol amador, que é público para isso nós temos. E fala uma coisa, o Minas retornou tem dois anos, né? Por sinal, fez até uma participação boa no ano passado, ele chegou aí para a final, esse ano ficou entre os quatro. E com esse tempo todo que o Minas ficou ausente aí do campeonato, porque Minas e Atlético são duas forças do futebol amador de São João Del Rey, comparada ao Cruzeiro e o Atlético no Campeonato Mineiro, vamos dizer assim. O Campeonato Mineiro sem o Cruzeiro, seria a mesma coisa que o Campeonato Amador de São João Del Rey sem o Minas? É, a vantagem o que é? Que são aquelas torcidas já conhecidas, a torcida do Minas do Atlético, daquela rivalidade que vem de décadas e décadas atrás, né? Então essa rivalidade formou as duas equipes como as tradicionais da cidade. E realmente, se você falar em campeonato amador sem a presença de um e de outro, perde muito brilho, perde, sem dúvida alguma. Você vê, você mesmo falou aí que há dois anos atrás o Minas voltou depois de 16 anos, né? Isso para o campeonato foi ótimo, nós vimos aí como o campeonato cresceu com essa volta. O São Caetano não disputou ano passado, esse ano disputou, foi campeão, voltou e foi campeão. Então isso tudo que é o ressurgimento do nosso campeonato e do nosso futebol. Você participou da administração anterior do prefeito Nivaldo, né? E você acompanhou também o esforço disso aí na área de esporte. Você acha que essas administrações municipais aí dos últimos anos, eles deram atenção especial para essa área do esporte amador? Você acha que houve um esforço também do poder público, além dos anos, acima da média dos anos anteriores? Olha, houve sim, mas ficou aquém ainda daquilo que é necessário. É lógico que a Liga precisa já trabalhar com suas próprias pernas, né? Viver com seus próprios rendimentos. Mas sabemos das dificuldades no início. Então precisa muito do poder público, eu acho fundamental o apoio do poder público, porque principalmente o futebol na cidade, ele é um esporte que agrega as pessoas. E isso para o município é importante porque é um trabalho do município que vai acabar com muito problema de segurança, problema social, né? Aqueles problemas da droga. Isso tudo vai segurar o menino no campo de futebol, o menino ali nas categorias de base dos clubes. E isso acaba tirando ele da rua, que para o social do município é importante. Então tem que haver esse conjunto mesmo de apoio do poder público, porque isso reflete também para a parte social. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouco de comunicação. A Rádio em Boa, você participou desde o começo, né? Desde a... de 1977, quando o Lourival Gonçalves de Andrade, o Zé Menino, mais os seus amigos, 65 amigos com ele, 66, criaram ali a Rádio em Boa Abas. Houve a liberação de um canal, lembrando que a Rádio em Boa Abas AM foi criada para o município de Tiradentes. Ela se instalou na Vila Santa Cruz, que era um distrito de Tiradentes. Hoje é a cidade de Santa Cruz de Minas. Então, desde aquela época, desde a construção, desde o dia 27 de agosto de 1978, que nós entramos no ar pela primeira vez. Desde lá estamos até hoje. Naquela época só existia aqui a Rádio São João Del Rey? Era só a Rádio São João Del Rey. Era a única rádio que existia. Em termos de Rádio AM, nós entramos com a Rádio em Boa Abas AM. E em 1983, nós conseguimos o canal de FM, foi a primeira FM da região. Foi a primeira FM da região Barbacena, Lavras, ainda não tinham Congonhas, ainda não tinham rádio FM. E nós tivemos São João Del Rey, foi a primeira cidade da região a possuir uma rádio FM. Estava conversando com você um dia desse aí, vou começar a falar sobre isso aqui. Que vocês já estão nessa área de imprensa aí, de mídia mais antiga aí, porque muitos, né? Só pede para a Rádio São João. E o grupo da Rádio São João já conseguiu uma AM, duas FM's, um semanário, né? Um impresso semanário e o canal de TV. Vocês pararam nas duas rádios. Agora tem a chance aí, a TV Del Rey fazendo uma TV pela internet, para o mundo inteiro. Às vezes com transmissão a vivo, às vezes com transmissão gravada, com vários canais de opção para filme, para comédia, para infantil, para jovem, de notícias. Inclusive engolindo, né? A programação da TV Campo de Minas, que também está disponível na internet. Vocês não pensam também em entrar nessa nova mídia, nessa nova onda? Porque hoje, não sei se você sabe, 30% das TVs que são vendidas hoje nos magazines, vem com internet wireless. As pessoas já pegam internet na TV normal. Isso é uma tendência que não tem volta. É a tendência que nós vamos ter. E olha, João, você falou uma coisa interessante. Quem sabe nós não podemos fazer essa parceria Rádio Emboabas, TV Del Rey, para levarmos aí essas transmissões, não só do futebol, mas outras transmissões. Temos aí Semanas Santas maravilhosas, festas maravilhosas na cidade. Temos o Carnaval. Quem sabe não podemos fazer essa parceria, a Rádio Emboabas também, com a TV Del Rey, para levar esses eventos. Poderia se casar sim, seria a TV Del Rey e a Rádio Emboabas na internet, para todo mundo ver aí as transmissões ao vivo, ou mesmo as transmissões reprisadas. Vamos pensar nisso, porque a Emboabas é um patrimônio de Sonor do Rey na área de imprensa, né? E tem que evoluir junto com a gente. Com certeza. E olha, você sabe, naquela época que nós começamos, João, nós fundamos até no início, nós fundamos a Associação de Imprensa de São João Del Rey. Nós tínhamos uma imprensa até forte, da época de Joanino Lobos, com o seu Jornal do Poste. Nós tínhamos uma imprensa que fazia parte da diretoria da Associação de Imprensa do Interior de Minas Gerais. Nós fazíamos parte da diretoria da Diori. Então, era uma imprensa fortalecida e uma imprensa coesa, boa. Precisamos resgatar isso e mostrar a força da nossa imprensa. Voltar a ser aquela São João Del Rey dos bons tempos, né? Com certeza. Isso é o que a gente espera. Um abraço de bom para vocês, para todos os ouvintes nossos. Eu também creio que ele é mim quando eu fui votar no Jogador. Eles perguntei, quem que eu vou votar nessa defesa que a minha só acha? Não sou mentiroso, mas você merece mais do que todo mundo. Você está de parabéns. Não só você, como todo mundo. Você está de parabéns. É, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a Deus primeiramente por tudo, né? Porque é forte de vida de nós todos. Sem ele, nós não somos nada. E agradecer de coração ao Dedé, a todos o Guilherminha, a todo o Marcelão ali, a todos que deram apoio, força. Mesmo momentos difíceis, mas que com Deus a gente conseguiu vencer e hoje poder estar aqui é agradecer a Marinho. Muito obrigado por tudo. Bom, estamos aqui ao vivo, ao vivo não, nós estamos gravando no Salão dos Espíritos. Eu estou aqui com o Menonça, o Eduardo Menonça, grande amigo do diretor. O diretor foi embora, né? Na TV Campo de Minas, que faz o programa de esporte, que o pessoal liga na segunda-feira e se diverte com as brincadeiras que ele faz na TV Campo de Minas. E agora também, a pessoa acompanha pela internet aí o trabalho de vocês. Eduardo, me fala uma coisa. Esse trabalho de trazer o audiovisual, a imagem do campo para a casa do São Joãoense, até que ponto isso tem contribuído para motivar, alimentar esse futebol amador de São João Del Rey? João, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes aquelas pessoas que não têm a facilidade de ir a campo, não têm a facilidade de locomoção, a televisão traz para dentro da sua casa essas imagens que há muito tempo esse pessoal não tinha o prazer de estar assistindo um futebol amador em São João Del Rey em casa. Então, ganha-se muito o público são joanense com isso, porque tem essa noção e essa vontade de rever o grande futebol que aqui se praticava antigamente. E hoje, já com o advento da TV Campo de Minas, levando essas imagens até a casa de cada um, fica muito mais fácil. Eu acredito que não tem transtorno nenhum para o campo, ou seja, o público em São João Del Rey é muito grande, que ele vai mesmo a campo e fica então para essas pessoas que não têm esse meio de locomoção e o meio de chegar até o campo, assistir em casa, tranquilo, no conforto do seu sofá, com a sua esposa, com seus familiares, assistir uma boa partida, porque o futebol amador em São João Del Rey é um grande futebol e é um celeiro de craques. Então, com isso, acredito que a televisão tem esse poder de levar aquelas pessoas que não podem chegar a campo essa grande obra-prima que é o nosso futebol. Quantas transmissões ao vivo vocês já fizeram esse ano? Vocês começaram a fazer ao vivo esse ano ou vocês já estavam fazendo ano passado? Não, na outra gestão do outro diretor, a gente fazia algumas transmissões ao vivo, inclusive no futsal. Então, a gente costumava brincar que acho que era a única televisão que fazia uma transmissão com seis horas sem comercial. É uma coisa de louco, a gente nunca tinha visto isso, mas a gente entrava, às vezes na quadra do Atlético, entrava às seis horas da tarde e saía meia-noite, saía uma hora da manhã, direto, sem propaganda. Então, o que eu acho que é uma coisa, é o livro dos recordes. Mas com essa nova diretoria agora fizemos algumas transmissões, não fizemos todas, porque ainda em São João Del Rey o pessoal não tem a cultura de bancar uma transmissão ao vivo. Acha que é muito fácil, entendeu? Então, eles não têm ainda essa cultura de Rio, de São Paulo, de outros estados que bancam. Está certo que é um futebol amador, mas em São Paulo se pratica um futebol amador transmitindo para quase todo o Brasil. Você assiste em rede de TV, em outras emissoras, em Canção Nova, em outras emissoras que transmitem futebol amador de São Paulo. E aqui em São João ainda, não só o futebol, mas alguns esportes especializados também, o empresário não tem esse poder para bancar. Eu acho que ele não acredita no esporte ainda como um meio de se levar a sua empresa, a sua marca para os outros estados. Olha uma coisa, a gente está acostumado a ver programas de esporte na televisão, geralmente é um ou dois ou três, dois faz âncora, um puxa. Às vezes tem um que faz o contraponto, um é um time, o outro é outro, como tem a Aterosa, que faz aquela bancada lá, o Democrático. Você apresenta sozinho, de vez em quando você fica conversando com o diretor, e o diretor fica atrás da cama. Fala um pouco sobre essa dinâmica do seu programa, que é muito curiosa. Esse diretor foi um machado, brincando, às vezes eu tive a ideia de, no ponto, que às vezes ele fala comigo, ó, está na hora, está quase no intervalo e tal. Então, num belo dia, no diretor passado, eu brincando com ele, falei, pô diretor, mas não fala assim do time dele não. E aquilo ali o pessoal gostou. E gostou? Então, assim, para alguns eu sou Deus, mas para outros eu sou o diabo. Porque tem uns que adoram o diretor, tem outros que detestam. É uma coisa de louco esse negócio de diretor. E pegou no gosto do povo, porque às vezes, quando eu saio na rua, João, o pessoal, às vezes, não fala, ah, esse é o Eduardo, não. Ô, diretor, me chamam pelo nome de diretor, mas não falam o meu nome. Então, uma coisa que caiu no gosto da galera, o pessoal tem gostado. O diretor era o Toninho Elber. Era o Toninho, é. Por sinal, eu acho que é atleticano, né? Ele é atleticano e, por consequência, esse agora é cruzeirense. Esse é cruzeirense. Esse é cruzeirense. E é sabido de todo mundo que eu sou atleticano, não escondo de ninguém, torço para o Atlético. E o pessoal fica, olha, é uma piada. Porque, às vezes, quando eu saio na rua, o pessoal fala, pô, mas eu pensei que você fosse cruzeirense. Ah, não, legal que você é atleticano. Então, uma coisa que caiu no gosto da torcida, quando o diretor fala, às vezes, o diretor manda eu xingar, mas como é que eu vou xingar na televisão? Não tem jeito. Quando era no caso do Toninho, ele falava, ah, fala mal do cruzeiro. Não, não posso, diretor. E agora, a mesma coisa do Bernardo, ele fala, fala mal desse Atlético, como é que eu vou falar mal do meu time? Não tem jeito. Então, é um negócio que caiu no gosto da torcida. Esse programa eu venho fazendo praticamente há 12 anos. Vazia, não sei se você lembra, na época, que era com o Sérgio Carvalho e com o Jean. Onde o Jean era o âncora, né? Eu e o Serginho, a gente brincava, eu com o Atlético, o Jean e o Serginho com o Cruzeiro. Depois que o tempo passando, mudou-se a direção da televisão. Eu assumi o programa sozinho e venho brincando com esse programa aí há vários anos. Graças a Deus, gosto de fazer. É uma coisa que eu dedico naquilo, né? Porque eu tenho prazer em fazer isso. Porque é uma coisa gostosa. É brincar com o público, brincar com a televisão. Além de que é perigoso, porque é ao vivo. E aqui em São João, você é o que? Mineiro, Atlético, Siderújo, São Caetano, América? Aqui houve uma controvérsia danada. Eu fui dar uma entrevista outro dia, já nas semifinais do campeonato, onde o Social ia jogar contra o América. Minto, o América ia jogar contra o Minas, me parece. E acho que era o Minas ou o Social, não me lembro. E eu falei, eu não acreditava no time do América que chegasse ao final. A paz e foram falar que eu tinha falado mal do América. E graças a Deus, eu tenho amigos em todos os clubes. Porque eu já morei no Guardamor, já morei no Atuzinho, já morei no Tijuco. Então, eu tenho uma simpatia por todos. Gosto demais do Minas, porque o Guilhermin é um cara carismático, muito aos extremos. É uma pessoa muito agradável. O que você achou desse esforço do Guilhermin de trazer o Minas pro campeonato? Eu acho que é uma coisa fantástica. Eu acho que o Guilhermin tem muito isso. Ele é a paixão do Minas. Ele chora. Há muito tempo eu falei no programa que eu nunca tinha visto um presidente chorar no gramado como o Guilhermin chorou. E ele vai às lágrimas mesmo. Ele dedica ao Minas. Ele saindo agora da presidência, eu acho que é uma grande perda. Porque o Minas tem muito a dar para o Minas e o Minas tem muito a dar para o Guilhermin. Mas, como tudo na vida não é eterno, o Guilhermin vai passar e o Minas vai continuar. Voltando. O time que eu torço. Hoje eu tenho uma grande simpatia pelo time do São Caetano, porque já morei no São Caetano. Já morei no Tijuco vários anos. Então, não tenho vergonha de falar. Gosto muito do São Caetano, mas tenho respeito por todas as equipes. Gosto do Guilhermin, do Leandro Bini, do Paulo, do Fabinho, lá no social, de todas as equipes. Então, hoje, torço por todas, mas tenho uma simpatia um pouquinho mais exacerbada pelo time do São Caetano. Você está feliz da vida, né? Porque é o time campeão, né? É, é o time campeão, é o time bicampeão. Desejar para você um feliz ano novo. Então, em 2013, com muito sucesso lá no seu programa. Não sei se você sabe, a TV Del Rey, na internet, a gente já está militando há 10 anos, né? A Campo de Minas está entrando tem pouco tempo. Aos poucos, a TV Del Rey está engolindo a TV Campo de Minas. Não sei se você já reparou isso. A gente está trazendo a programação da TV Campo de Minas para dentro da TV Del Rey. Nós já estamos querendo formatar como é que a gente vai fazer para trazer o seu esporte lá também. A gente tem um rapaz que faz um programa de esporte na TV e eu estou acertando com ele como é que a gente vai fazer isso para não perder a vontade dele e poder encaixar junto com a sua. A internet hoje está mandando, né? A internet é um veículo que está totalmente em expansão, está explodindo. A televisão está de parabéns, né? Eu acredito que com isso que você faz, você leva também para todos os internautas a cultura de São João Del Rey, que é primordial. O povo precisa saber o que acontece na cidade, porque muitas vezes a TV Campo de Minas não transmite ou deixa de transmitir ou deixa de fazer alguma matéria e você está lá, você está em foco, você transmite isso. Então isso é muito importante, você está de parabéns também, toda a equipe está de parabéns e queria já de antemão desejar a você, né? A todos os internautas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, um feliz 2013, vocês tenham, assim, muito sucesso e que a gente possa, se Deus quiser, trabalhar junto, porque eu acho que dois fazem um cordão muito maior, muito mais forte e eu acho que para o bem, o São João Del Rey, a gente tem que ter muito sucesso, tanto você como a TV Campo de Minas. Um abraço, querido. O Pedro, não sei se o Pedro se lembra, mas eu conheço o Pedro desde pequenininho, ali no Tijuco, né, Calô? Mas olha, muito pequeno, andando com a mãe dele ali no Tijuco e é um prazer entregar esse trovel para um artilheiro, aquele homem matador, aquele que faz gol mesmo. Então, Pedro, que você em 2013 possa brilhar, você brilhou nesse ano. E leve, mais uma vez, o Minas, né, à frente, porque ali a gente sabe que um descuide você coloca a bola para dentro mesmo. Então, parabéns, que você possa suprir desse troféu sempre, levando aí para o seu filho, que ele possa se orgulhar de ter um paizão matador. Porque ali na frente, você é um dos poucos aqui de São João Del Rey que sabe realmente colocar a bola lá dentro. Então, você está de parabéns e que você possa brilhar em 2013, assim como você brilhou em 2012. Falou? Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Guilherme, nosso presidente, que está fazendo mais uma festa bacana, assim. Acho que todo mundo que está aqui sabe o tanto que o Minas batalhou para chegar até onde chegou. E agradecer a todos, a torcida fundamental, que foi ótima. Tem que continuar assim. E o Minas é isso, é raça, é união e vamos pra defender. Estou em casa, vamos sair daqui de jeito maneiro. É isso aí. Minas. 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 Minas.